Bem distante Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Que distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Se Deus vai tirar E Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim E El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim E El Shaddai E Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Faz em ti um campeão Faz em ti um campeão Amém